Música Está no ar mais um Antenados na Geral ao vivo para todo o Brasil na tela da Boas Novas Bom ter sua companhia e sua audiência no programa de hoje que vai pegar fogo Hoje é tema livre, é sexta-feira, perguntas e respostas Você tem alguma dúvida sobre a Bíblia, sobre a vida cristã, sobre os assuntos que foram manchetes nos jornais durante a semana? E você quer uma opinião de homem de Deus, uma opinião cristã? Segundo a Bíblia, é para isso que existe o Antenados de sexta-feira Nós vamos debater, gente, assuntos hoje quentíssimos que aconteceram na semana E vamos dar claro, um posicionamento cristão sobre cada um deles Então você já pode participar conosco Durante o programa aqui na tela vamos colocar os meios para você interagir com o Antenados na Geral SMS, e-mail, telefone E como nós estamos ao vivo vai aparecer o telefone do estúdio Se você quiser entrar falando conosco, fazendo uma pergunta, tirando uma curiosidade Ou até comentando o que nós estivermos debatendo aqui, concordando, discordando É só pegar o seu telefone de qualquer lugar do Brasil Ligar para a gente para você entrar conosco aqui no ar Para falar um pouco sobre todos os temas que nós vamos debater hoje aqui no Antenados na Geral Percebo ele que é bispo-presidente do Conselho Ministerial Refúgio e Fortaleza Também é formado em Teologia e pós-graduado em Direito Bispo Ronald Ribeiro, bispo, bem-vindo ao Antenados na Geral Prazer novamente estar aqui, vamos lá, vamos ver o que é Preparado? Vamos lá Jesus Cristo, também recebo ele Que é pastor da Igreja Evangelica Pentecostal Ministério Vidas para Cristo Em Campo Grande do Rio de Janeiro, pastor Marcos Santos Pastor, bem-vindo ao Antenados Eu que agradeço mais uma vez estar aí Convidado para esse debate tão importante Que nós estamos em off conversando aqui Algo que vai esquentar hoje, o negócio vai pegar fogo Fica ligado aí Vai ser quente, crente Também recebo ele que é pastor da Igreja Evangelica Ministério Internacional do Avivamento Pastor Ebson Rodrigues Pastor, bem-vindo ao Antenados na Geral Pastor André, obrigado pela oportunidade Aos pastores participantes, Deus abençoe Tenho certeza que vai ser benção para a vida de quem está lá do outro lado E de alguma forma nós vamos colaborar com o crescimento dos nossos cristãos no Brasil Em nome de Jesus Sexta-feira eu acho que é o meu dia predileto aqui do Antenados na Geral Porque a gente tem um pouco mais de liberdade É mais calmo, mais tranquilo Está meio despojado Mas o chapa vai esquentar hoje aqui no Antenados Porque eu já vou começar Olha, você já pode participar conosco, tá? No Facebook da Boas Novas Twitter, mandando e-mail e ligando para cá Eu quero ouvir a sua opinião Deixa eu pegar uma notícia aqui E falar um pouco do site gospelhojo.com.br Se você quer ficar bem informado sobre tudo que acontece no mundo cristão E sempre um olhar cristão, entre em www.gospelhojo.com.br E é bom também você se inscrever Bota o seu e-mail lá, cadastra o seu e-mail Que todo dia você recebe via e-mail as atualizações com fotos E os headlines, as notícias, os títulos das notícias do dia Então você está sempre bem informado do que está acontecendo E eu vou pegar aqui uma informação também que veio dele Que é uma coisa de maluco E eu vou começar aqui, olha E aí, não sei se vocês têm essa informação Mas os cristãos no mundo inteiro estão revoltados Porque a Associação Americana de Psiquiatria Mudou a classificação da pedofilia Do que é considerado a pedofilia Quando leis são feitas Questões contra essa questão de comportamentais são feitas E se tornam leis Primeiro se chamam especialistas Uma banca, uma comissão de especialistas E eles dão o parecer Então, por exemplo Na época, e é interessante O homossexualismo, em 1990 A Organização Mundial da Saúde Ela retirou a homossexualidade Da lista internacional de doenças Porque eles viram que não era doença Era um comportamento ou uma opção sexual E eles mudaram essa regra Então as leis vão se adequando De acordo com a visão dos especialistas Porém, agora em outubro Essa semana passada Essa mesma associação Deixa eu ler para vocês aqui a notícia Ela fez uma reclassificação Em outubro de 2013 Enfim, que está começando aqui As guerras dos cristãos contra ele A Associação Americana de Psiquiatria Acaba de mudar a classificação de pedofilia De um transtorno Ela passou a ser uma orientação Ou preferência sexual A mais recente Enfim, o diagnóstico e por aí vai Então o que acontece? Uma pessoa, um pedófilo Ou pessoa que comete a pedofilia A Associação Americana de Psiquiatria Que é, talvez aí Algumas vozes mais fortes Na questão de manutenção de leis Quanto a comportamento Falou que, olha Pedofilia não é um transtorno É uma orientação Ou opção sexual Ou seja, assim como uma pessoa fala assim A minha opção é casar com homem Eu gosto de homem Uma pessoa pode dizer A minha opção é fazer sexo E ter sexo com crianças De nove anos de idade E eles acham que isso é uma questão comportamental De opção Nada tem a ver com transtorno E isso, de alguma maneira Vai implicar em mudanças de leis A gente já vê que existe aí Os pró-pedófilos Vamos dizer assim Que querem baixar a questão A gente estava até conversando aqui em off Da idade De que se considera Pedofilia De acho que era de 14 De 16 anos Para 12 Ou para 9 anos E por aí vai Isso aqui é É uma coisa de se ficar revoltado Como é que você entende Uma notícia dessa Uma reclassificação E como nós Como corpo de Cristo Devemos agir Para poder segurar Essas leis malucas Que querem chegar aqui E principalmente no Brasil É verdade É bem difícil Essa questão de segurar Até porque Isso é uma questão bíblica E que nos finais do tempo Essas coisas iriam acontecer E parte Nesse caso aí Da associação dos psicólogos Que já formam um juízo Na mente das pessoas E para Daí desse ponto Mudar as leis Vai ser uma coisa facílima Porque as leis hoje Eu não sei nos Estados Unidos Mas pelo menos aqui Elas tratam isso como crime No momento que vem Um órgão tão forte Tão conceituado até De psicólogos Para formar Na mente das pessoas Essa ideia Isso aí Para a transformação Da lei É um pulo Isso aí é a coisa Mais fácil que tem Agora nós Que somos cristãos E aqui É uma TV cristã também Nós temos que continuar Passando o que? Os princípios Bíblicos Mostrando Que isso tudo É pecado Está enquadrado Na questão de pecado Agora Falar de uma forma Como os psicólogos falam Eu não posso falar Porque eu não sou psicólogo Mas eu gostaria Até que eles me dissessem Pelo outro lado Olhando pelo outro lado Da criança Se ela também Está preparada Para isso Se essa criança Está preparada Até vamos dizer Na questão física dela Se ela já está preparada Se os seus órgãos Estão preparados Para uma situação dessa Porque quanto A parte Da destruição Do pecado Do erro Essa aí A gente não tem dúvida Que isso aí vai ser Vai ser uma coisa só Agora Eles devem Como psicólogos Pensar E as crianças E aqueles que estão envolvidos A outra parte da história Será que essas crianças Estão prontas Estão prontas Psicologicamente Estão prontas também Em seus órgãos sexuais Como é que está a situação Eu acho que por aí Também deve se pensar E bicho Por trás disso tudo A gente sabe muito bem E eu vou ler um pouco Até de outras coisas Que tem a ver Com o nosso tema Isso aqui Existe um ativismo Fortíssimo A gente pensa que não Ah, a pedofilia é errada Existe um ativismo Pro De pessoas que defendem A pedofilia Gigante No Brasil também existem grupos Deixa eu ler aqui Como é que esses grupos No Brasil Encararam essa medida Segundo o site Também fala assim Grupos Associações defensoras Da pedofilia No Brasil Aprovaram a medida O porta-voz cristiano Do grupo Afirma que ficará mais fácil Distinguir Quem sente atração sexual E quem comete violência Configurando um crime Olha isso aqui Que loucura Cristiano também Que é formado em psiquiatria Defende Aí entra nisso Que o senhor falou A autonomia sexual Da criança E o que isso quer dizer É o seguinte Se uma criança quiser fazer sexo O pai Ninguém pode proibir É uma opção dela Uma autonomia Independente se o corpo dela Está preparado ou não Meu pai do céu Eu fico doido Com o negócio desse Pastor Evers Meu pastor Também fico É algo assim Muito preocupante Ao passo que Como o nosso pastor falou É uma realidade Que nós Teremos que encarar Na nossa sociedade Mas Por que que isso Hoje Acontece assim De um modo Tão extremo E por que a sociedade Ela recebe isso De maneira tão passiva Pelos depoimentos Aí de pessoas Que tem um respaldo Técnico Teórico Para falar Para falar Acerca do assunto E eles Trazem um posicionamento Desse que é contrário Até Princípios familiares Só me desperta A visão De que Hoje Essas organizações Estão em mãos De pessoas Que elas estão Às vezes lutando Por interesses pessoais Não estou querendo Classificar Que de repente Essas pessoas Estejam Mas hoje Quando nós vemos Esses grupos ativistas Hoje no Brasil Eu falo Alguma coisa Que eu acho Muito complicada No Brasil Que você pode Legalizar qualquer coisa Que seja inconstitucional Então você Vai lá E legaliza Um grupo Que diz Nós somos os sem terra E os sem terra Eles lutam Em prol De tomar Propriedades Quer dizer Algo que é Contrário à lei E aí você Vem E tem um grupo Ativista Que quer lutar Em prol Da pedofilia Algo que ainda É contrário à lei Então Se legalizam Organizações E eu não sei Como é que não Há uma triagem Não é? Não há uma triagem Nos órgãos federais Porque quando você Legaliza um grupo Desse Ele está na classificação De uma associação Jurídica Então Você legaliza Um grupo desse E ele está na nomenclatura Lá Que é algo Às vezes contrário Até aquilo Que a lei Determina E o Brasil Vai lá e Homologa Vamos pensar Agora Associação Para o racismo Vamos legalizar Porque é contra a lei O racismo Mas vamos legalizar É como se fosse mais ou menos isso Então É nesse sentido Então Nós temos uma matéria Que fala de algo Que está acontecendo Já real Nos Estados Unidos E lá Já parece que já Já há uma aprovação Assim De forma expressiva E No Brasil Já se homologou Também a entidade Que protege Os órgãos de psicologia E de psiquiatria Eu acho um problema Gravíssimo Pastores Porque Nós temos que pensar Apesar de que Os finais dos tempos Trazem isso Para a igreja Mas nós temos que pensar Como nós estamos reagindo E vamos reagir Em relação a isso Porque Me parece que nós estamos sendo Sufocados E sucumbidos Em relação a tantas informações A tantos problemas Que tem surgido E que A nossa sociedade Que Acima de sermos cristãos Somos Somos cidadãos A nossa sociedade Ela tem recebido isso De maneira muito passiva Eu gosto de mexer um pouco Com o Brasil Eu quero que você pense O dia que o teu filho Ou a tua filha De 12 9 anos Chegar em casa E dizer assim Papai Mamãe Olha aqui Meu namorado 50 anos Como é que Como é que vai Vai reagir em relação a isso Porque as vezes Nós entendemos isso E as vezes Vemos em algumas novelas Não precisa nem ser 50 anos Está aqui 25 30 anos É incompatível Me permita dizer o seguinte Algo que Que me chama a atenção Agora eu vou falar Como um eleitor Que sou Eita É Porque o que acontece É o seguinte Eu tinha uma admiração E tenho até hoje Pelo Magno Malta Pela bandeira que ele levou Contra a pedofilia E ele foi A televisão Teveu todo o apoio Todo o aparate De repente Foi abafar a voz Do Magno Malta Literalmente Ele desapareceu Porque há um sistema Atrás disso tudo Isso não é isso Somente um Um grupo de psicólogos Que foi lá Há um sistema Atrás disso tudo E esse sistema Ele tem força Como ele tem Na questão do homossexualismo Como ele tem Em tudo aquilo Que transa Cerca de destruir De De Anular Aquilo que a palavra Do Senhor Vem colocando em prática Como o bispo Ronald falou aqui Acerca da Da preocupação Em relação A igreja A igreja tem que Se posicionar sim A igreja tem que Como nós sabemos Que tem os sinais A igreja ainda está aqui Enquanto a igreja Estiver aqui Ela representa O Cristo Ela representa A presença Do Senhor Jesus E nós temos que confrontar Como nós estamos fazendo aqui Nós estamos aceitando É inadmissível Que as pessoas Viam ditar O que eu faço Com o meu filho Dentro da minha casa Aquilo que eu posso Permitir ou não permitir Aquilo que é ato E que não é ato Não Isso é inadmissível Usar esse contexto Porque isso daí Com tanta certeza Daqui a pouco Vai servir de instrumento Para aprovar O que está dentro De um projeto de lei Para diminuir a menoridade Pensando em 2016 Porque o gringo Vim aqui Pensando na prostituta Eu vim esses dias Na CBN Desculpa dizer aqui o nome É uma entrevista Com as pessoas Que moram no Brasil Que veio de fora Ele disse Eu vim por causa Das mulheres Das prostituições Eu vim por essa causa Mas hoje vi que o Brasil Ele tem um caminho diferenciado Ele pode me beneficiar Em outra área Meu Deus do céu Meu Deus do céu É como nós somos vendidos E a pedofilia Traz dinheiro A pedofilia Traz dinheiro Move o sistema Do sexo E eles pensam nisso Mercado do sexo por trás Exatamente Eita é forte Vamos fazer o seguinte Vamos para um rápido intervalo Daqui a pouco Eu vou querer voltar Porque eu acho também Que aquilo que o professor O Marcos falou Tem muito mais por trás E eu vou falar Quando a gente voltar um pouco Da armadilha Que é a PLC122 Porque quando a gente fala De PLC122 As pessoas denominam o seguinte É os crentes contra os homossexuais Não quer deixar o homossexual Não é isso E eu falo para todos os crentes E homossexuais Que nos assistem hoje Que tem mesmo nos assistindo Porque a PLC122 Não é isso É uma armadilha Que vai muito além E eu vou ligar isso Para vocês verem Como tem ligação Da PLC122 Com a própria pedofilia Que é uma armadilha Que eu vou querer abrir os olhos De todos vocês que estão nos assistindo Tá bom? Vamos para um rápido intervalo Daqui a pouco a gente volta Sai não A gente volta já já Estamos de volta Segundo bloco Do Antenados na Geral Estamos ainda Na primeira pergunta Complicadíssima Que eu coloquei aqui Que a Associação Americana De Psiquiatria Reclassificou pedofilia Não mais como um distúrbio Mas como uma orientação sexual Eu falei no último bloco Que a PLC122 Era uma grande armadilha E eu vou explicar porquê E eu quero até vocês Homossexuais que nos assistem Que imaginam que os crentes Os evangélicos Não querem passar Estão brigando contra A PLC122 Porque são contra o homossexualismo A gente já conta a PLC122 Porque ela é uma verdadeira armadilha E eu sei muito bem Que os homossexuais No Brasil inteiro Pelo menos Acho que a maioria Todos Acredito eu São contra a pedofilia Que é a questão de fazer sexo Com crianças Que é um negócio assim Bizarro Por quê? A PLC122 gente Quando a gente vai no texto E a lei Ela julga o texto O texto fala o seguinte De uma parte dela Que ela criminaliza Ou torna criminoso Uma pessoa que não aceita Não é a homossexualidade Não aceita A opção sexual do outro Ou seja Ela criminaliza Uma pessoa que não aceita Ou é contra A opção sexual do outro Porém O que a gente acabou de falar? Quem classifica O que é opção sexual Ou distúrbio É a associação de psicologia E psiquiatria De um país Ela que é A referência Para as leis Uma vez Que a associação brasileira De psiquiatria Ou de psicologia Ela também Faz igual a americana E reclassifica A pedofilia De distúrbio Para opção sexual Ela se encaixa De uma lei Que já está formada A PLC122 Então vai falar o seguinte Você que é contra A opção sexual De um homem Fazer sexo Com uma criança De 9 anos Você pode ir para a cadeia E o cara está livre Já pensou Você bota na justiça Uma pessoa que fez Sexo com uma criança De 9 anos O advogado dele Vai chegar lá E falar Seu juiz Ele está enquadrado Dentro da PLC122 Que criminaliza Quem é contra A opção sexual E a opção sexual Do meu cliente Segundo a associação Brasileira de psicologia Ou associação americana O que for É que ele gosta De fazer sexo Com crianças Assim como Uma pessoa pode Gostar de fazer sexo Com homens Outra com animais Outra com a mulher dele A dele é uma opção sexual Por isso Arma a armadilha Porque tudo que for Classificado como opção sexual Daqui pra frente Se a gente for contra A gente é criminoso É continuar Entendeu? O negócio O buraco é mais embaixo Como a gente fala A situação que eu coloquei E o outro lado O lado da criança O menor A pessoa que não tem Ainda condições físicas Nem mentais Para formar O juízo Para ter uma decisão Ela não poderia Nem ser classificada Nessa lei Aquele adulto Que fez Seria classificado Vamos dizer assim E não seria crime Tá Mas e a criança? A criança seria classificada Isso como opção sexual? Que opção sexual Da criança é essa? Se ela ainda não tem Nem condições De formar um juízo Mental Um juízo físico Sobre isso Ela não tem opção Nenhuma A criança É por isso que esse crime É um crime de onda É por isso que é um crime É uma coisa covarde Que dá nojo Para você ver A gente cansa de ver Esses caras cometendo isso E nem os presos De psicologia Ou até mesmo Nossos juristas Vão permitir Que se aprove lei Onde crianças Que não tem condições De escolher Não tem condições De decidir Possam ser violentadas Dessa maneira Não é possível Mas não aceitamos isso E a igreja Que está aqui Ainda na terra Apesar de saber Que isso tudo É o sinal Do fim dos tempos Mas a igreja Enquanto estiver Enquanto for sal Vai estar aqui Tentando impedir isso Mostrar a verdade Algum tempo atrás Quando iam aprovar Uma lei Fazer uma lei Muito séria Muito importante Era Era sempre Sempre acontecer De chamar Os notáveis Chamar pessoas Que tinham princípios Tanto na área De direito Como na área Teológica Todas essas áreas Para chegar lá Para conversar Para sair o melhor Como a nossa constituição Quando ela foi formada Foi com homens notáveis De todos os segmentos Isso agora acabou Agora é um grupinho ali Que se diz minoria Que minoria Tem direito disso Daquilo E sai aprovando Essas coisas terríveis Deixa eu corroborar Com o que o bispo Está colocando Que eu achei interessante É que mais uma vez Nós caímos na questão Do que vem Por detrás disso Porque exatamente O conceito Que nós chamamos Os mais alimentos Que estão presos Tem contra esses homens Que agridem uma criança E dentro do seu presídio Vai lá e executa É o mesmo conceito Que eles querem colocar Na cabeça das pessoas Para fazer isso diferente Isso vai ser aceitável É esse o projeto De estar por detrás disso tudo Eles estão tentando fazer Com que eu como sociedade Eu como igreja Eu tenho que engolir Certas coisas Que como essa posição Que o bispo colocou Eu concordo Em número e gênero Que nós temos que reagir Tem que acabar Essa pouca vergonha De hoje usar Inclusive O meio de canal De comunicação Que é a internet Que todo mundo Está preso a isso hoje Para tentar fazer A cabeça das pessoas A própria televisão E mídia Que trabalha A mente das pessoas Aceitar um beijo De mulher Na boca de outra mulher Como se fosse Uma coisa natural Então eles entram Dentro do seio familiar E vem estragando A família Que nós que somos pastores Lidamos com criança Dentro de igreja É que vemos As problemáticas Que isso tem gerado Entendeu E muitas das vezes Nem os pais Conseguem entender O que está acontecendo Porque os próprios Filhos Eles não passam Para o pai E o pai fica cego Com relação a isso É dentro da igreja Que nós vamos buscando O conhecimento E vamos tratando Aquela situação Eles estão empurrando Dentro do seio familiar Como se isso fosse natural Meu amado Você que está nos assistindo Não aceite Nós temos que botar A nossa voz para fora Nós temos que dizer Que nós não concordamos O camarada vai para a porta De Sérgio Cabral Para poder liberar maconha Vai levantar a bandeira De maconha Vai levantar a bandeira Do homossexualismo Vai levantar a bandeira Agora da pedofilia A igreja tem que levantar A bandeira dela Tem que levantar a bandeira dela O que me revolta Pastores e sociedade brasileira É que Quando isso torna E quando essas questões Tornam-se públicas Eu não vejo Os defensores Por exemplo Do ECA Do Estatuto da Criança E do Adolescente Se posicionar Em relação a isso E quando nós Cristãos Nos posicionamos Eles taxam como Preconceito Ah, agora Os cristãos São preconceituosos Contra os homossexuais Agora Daqui a pouco Nós seremos preconceituosos Contra a questão Da pedofilia Os pedófilos Então O que eles estão fazendo Como eles entendem Que os princípios De moralidade Familiares Hoje estão sendo Unicamente estabelecidos Pela igreja Porque a sociedade Em geral Hoje não quer saber mais disso Então eles estão usando A igreja como trampolim Vamos taxar tudo Como preconceito O que os cristãos Estão fazendo Nós estamos diante da lei Nós estamos diante daquilo Que é a lei de Deus E a lei da sociedade também Porém Hoje é uma deturpação Dos valores sociais E nós Como pastores Como lideranças Do Brasil Nós temos que nos posicionar Com certeza Eu não vou me calar Eu não aceito isso Pode até me prender Se quiser Mas eu não aceito E Não vou permitir Que esses órgãos Que são passivos Eles fiquem calados Eles têm que se posicionar Eu estava vendo Uma programação De uma TV Não vou citar Uma programação De madrugada Uma programação Que fala O nome dela Já fala Da madrugada mesmo Altas horas E aí Eu estou vendo lá Classificação Doze anos Doze anos Fiquei Fiquei Pasmo já Com a classificação Depois entra Uma sexóloga Para responder As perguntas E quem faz As perguntas Adolescentes Menores de idade Fazendo perguntas A uma sexóloga Falei Meu Deus Estão trabalhando A sociedade Com isso Já estão trabalhando Ninguém percebe isso E parece que isso Hoje é natural E quando a gente fala Contra Vocês estão muito fechados Vocês estão muito preconceituosos O Brasil tem que se posicionar As famílias Têm que se posicionar Os pastores As lideranças Têm que se posicionar Nós não podemos aceitar Isso passivamente Quanto a questão até de preconceito Como se os evangélicos Os pastores Fossem os Que tenham preconceito Eu quero lembrar Que nessa hora Tem famílias Que estão nos assistindo Que nem são evangélicos Mas que tem um homem Uma mulher De respeito Naquela casa E que sabe Que essas coisas Não servem Para a sua família Não é só os evangélicos Que estão levantando A bandeira Eu tenho certeza Que existe Jogam para cima Dos evangélicos Você está falando A gente leva nas costas Mas tem muitas famílias Aqui que são famílias Que estão lutando Para manter as famílias Porque por trás De tudo Há essa questão De tentar destruir A família A ideia é Se acabar Com a família Acabou com a sociedade A verdade é essa E eu sei que nós Não estamos sozinhos Nós evangélicos Nós temos famílias Também que não são evangélicas Mas que estão também Defendendo essa situação Você já imaginou Se essa lei é aprovada E amanhã Você tem Uma vasta Situação De usarem Essas crianças De 12 anos Para prostituição Porque esse é o grande alvo Essas crianças Optam a não ir Como é que Você luta Contra uma situação Dessa Eles vão pegar Na marra E vão levar Porque a criança Quando você Por exemplo Até uns 12 anos Você oferece Para ela Vamos botar hoje Um tablet A criança viaja Quando ela não tem um Então você oferece Um tablet A comprar essa criança Para uma outra coisa Ela não tem noção Do que estão levando ela Isso é um absurdo Isso é um absurdo Para mim o crime É botar um troço Desse na internet Que deveria ser preso O negócio desse Tem que ser anulado Dentro da internet Porque se o crente Vem na televisão E fala alguma coisa É processo em cima De processo Agora eles vêm Na internet Fica colocando A favor de pedofilia Colocando que A psicologia Diz que isso É uma opção sexual Eu espero Que eu não pegue Um filho De um psicólogo Desse Eu não estou aqui Contra a ordem De psicologia Que eu não se nome Como o bispo Disse Claramente Eu não sou Psicólogo Mas sou pai Sou pai Como pai Como servo de Deus Como uma pessoa Que vota Eu sou contra Não aceito Isso é uma vergonha Na nossa nação brasileira Pastores Eles taxaram Por exemplo O pastor André Falou sobre a PLC 122 Eles mascararam A PLC 122 Em cima do preconceito Mas o que o pastor André Falou Existem muitos outros conceitos Que estão ali dentro Que a sociedade hoje Ela olha Ah Não pode ser aprovada Porque os cristãos Não querem que seja aprovada Não A família brasileira Não quer Porque ali define A questão da opção sexual Quer dizer Eu tenho a opção sexual De me relacionar com a criança Com o animal Sei lá Pode ser qualquer coisa É isso aí Qualquer coisa Está definida Como a questão Da minha opção sexual Ah o Brasil Acorda Famílias Acordem Vamos reagir Em nome de Jesus Até porque Quem diz o que é opção sexual Não somos nós São psiquiatras Psicólogos Depois a lei Acaba aceitando O parecer deles Então se aprova-se isso O que for aprovado Pela associação de psicologia E psiquiatria Sendo lei Meu parceiro O que vier de lá Vai entrar dentro de uma lei dessa Que é um grande absurdo A gente vai para um rápido intervalo Daqui a pouco a gente vai voltar Mas eu vou querer entrar um pouco Nessa questão de classificação indicativa De faixa etária Também para a televisão Que é uma loucura Eu fico às vezes doido Quando eu vejo Por exemplo E aí Não que eu esteja protegendo Mas eu estava vendo aqui Os sites evangélicos O gospel hoje E o Ministério Público E denúncias feitas Ao pastor Silas Malafaia Por orar Por um pré-candidato A governo do estado do Rio E aí Denúncia para cá e para cima Aí um dia desse A gente está falando um pouco sobre isso Um programa Chamado Amor e Sexo Da Rede Globo Mostrou Ele tem classificação de 14 anos Classificação indicativa de 14 anos Mostrou 12 pessoas No frontal e de trás Andando 12 pessoas Nozinha Na frente da televisão E não falaram nada Existe já um outro programa Em outra televisão Um tempo desse que acabou Chamado Sexo a 3 No Brasil É crime Aqui nós temos um país Que um homem Só pode ter uma mulher E quando você De alguma forma Promove Um triângulo sexual Ou ter mais mulheres E tudo Deveria ser um crime E deveria ser Enfim O Ministério Público Ter que dar em cima E travar E nada acontece Aí eu fico doido Com umas coisas dessas Aquilo que você falou É contra a lei Mas o cara vai E oficializa uma coisa Que é contra a lei Eu fico maluco Enfim Já era para ter No intervalo Eu vou tocar também No assunto do bispo Aqui que ele falou Que as leis Sempre está havendo Um lado mais forte Que é o contrário dela As leis eram para proteger Os mais fracos E os indefesos Então uma dessas De uma criança Ninguém vai consultar As crianças Vamos consultar as crianças E o que você acha Para você ver a opinião De uma criança É a mesma coisa Essa questão de aborto Todo mundo quer ver a mãe E não ver o feto Que já é uma vida E aí temos Associações pró-aborto Se eu pudesse traduzir Associações pró-morte Pró-assassinato E aí é legalizado E às vezes até recebe Dinheiro de governo Para poder fazer as campanhas Eu fico doido Com um negócio desse Vamos para o rápido intervalo Daqui a pouco a gente volta Mas eu tenho um recado Para você Veja só Há quanto tempo Você sonha em ter O seu próprio negócio Que tal uma atividade Que garanta excelentes ganhos E a oportunidade De mudar a sua vida A RinoD É uma empresa brasileira De cosméticos e bem-estar Que atua Há mais de 20 anos No mercado Com alta tecnologia E qualidade Em mais de 300 produtos Com lucro de 100% Em todas as vendas Acesse www.rinod.com.br E cadastre-se hoje mesmo Com o ID 1103-07 Lembre-se No site Para se cadastrar Coloque o ID 1103-07 E torne-se um consultor Hoje mesmo RinoD 20 anos Fazendo sua vida melhor Estamos de volta Atenados na Geral Ao vivo Para todo o Brasil Você pode participar conosco Já quero mandar um abraço Para todos Que estão fazendo perguntas Aqui na internet O João A Jéssica A Evana O Júnior A Sônia Muitas pessoas participando Aqui no Facebook Deixando as suas perguntas Vou para uma pergunta De internauta E eu toquei isso Já no último bloco Que é a questão Da classificação indicativa Etária de televisão Que aí Tem uma força enorme Para também diminuir E eu acabei de falar Programas que nem O programa Amor e Sexo Que a classificação indicativa É 14 anos Foi mostrada Duas semanas Três semanas atrás Mais ou menos 11 pessoas Com nu frontal Andando peladão Sem nada Cobrindo Ou dando Nus E aí O que eu acho interessante Você vai depois na mídia E Como se trata Da maior Televisão Do Brasil É tratado Com uma ousadia E se fosse qualquer outra É Aquilo é apelação Mas não Que ousados Que eles foram Na verdade Foram imorais 14 anos Pode botar 11 pessoas Mulher e homem Nú na frente Eu quero saber Cadê o Ministério Público agora? Foi incrível Que a pornografia A classificação É 18 anos Então eles pegam A pornografia E fantaziam ela De uma forma Nú Artístico Sei lá o que é Qual o nome do programa? Amor e Sexo Então tipo assim Entendeu? E jogam isso Para os nossos adolescentes Para as nossas crianças Como se fosse algo Natural Cadê o Ministério Público? É por isso que eu falo Cadê o Ministério Público? Cadê os órgãos de proteção A criança e a adolescente? É Que numa hora dessa Não se posiciona Aí como Como o André falou Aí um pastor Leva um candidato Não nem leva Ele estava lá Ele ora Ele estava lá Orou Abençoou Ele é senador da república É um senador É um senador É uma autoridade No Brasil Posso orar por uma autoridade E aí o Ministério Público Cai em cima dele Dizendo que está fazendo campanha Antes do previsto Primeiro Mas estou não pode orar Então mais por pessoas Se não foi aberto A mídia de um modo geral Vem outros órgãos que estão contrários à lei Nós estamos aceitando Isso para mim é uma ditadura Nós estamos vivendo uma ditadura Da nossa própria nação E nós temos que romper isso Não sei como A sociedade vai se posicionar Como o pastor falou Eles lutam lá Vamos fazer passeata para isso Para aquilo outro Por que não fazer uma contra Contra a pedofilia Contra esses princípios Que estão sendo aprovados Contra essa questão Da classificação etária Nas programações de TV Que eu não sei nem qual órgão Que regula isso A questão da classificação etária Qual é o órgão que regula isso? Está debaixo de qual lei? E essas coisas Hoje ninguém busca saber Para combater Nós precisamos acordar Em nome de Jesus Brasil Essa questão inclusive Porque deveria existir A censura Mas a palavra censura No Brasil Ela passou a ser algo proibido Em função De períodos da ditadura Onde a censura Era violenta realmente E hoje Se alguém falar Em cortar Em impedir alguma coisa Isso é censura Isso é censura Olha Liberdade de imprensa Liberdade de imprensa Somos a favor Da liberdade de imprensa Agora Libertinagem de imprensa Não O que está acontecendo É libertinagem De imprensa Então a verdade é essa E coisas como Eu vi Eu não vejo esses programas Não vejo esses programas Mas eu li na internet Sobre uma senhora Que estava fazendo Uma coisa linda Que é doar o leite dela Para outras pessoas E num desses programas aí O cara ofendeu ela Comparou A um ator de pornografia Daquela situação Fez uma série de coisas assim E ela disse Que vai entrar na justiça Deve entrar mesmo Pelo menos Se a TV Ou o programa Não pagar nada Pelo menos ele Ele tem que pagar Em danos morais O que for Porque é assim Censura não tem Não pode mais falar Em censura Porque isso lembra A época da ditadura Aí não é mais Liberdade de imprensa Libertinagem de imprensa A imprensa está fazendo Dessa maneira Não querido Você não pode falar tudo não Você tem que respeitar As pessoas se respeitarem Vai pegar mesmo processo Na cabeça A liberdade de imprensa Ela não está Acima da lei Ela está subordinada A lei Nós temos Ao direito do próximo Se você infringe o meu direito Não é mais liberdade Mas é exatamente por aí Que deixa eu pegar Não Se você atingir alguém Esse alguém tem direito De entrar na justiça Contra você Tá Mas geralmente Não vai entrar Se é um pequenininho Lá E aí entra Uma rede dessa Violenta Faz isso E o cara diz Vou entrar Entra em primeira instância Ali Consegue alguma coisinha E eles deixam ganhar Na primeira Depois joga para a segunda E terceira O pobrezinho Não tem mais dinheiro Para pagar recursos Nada daquilo Já era Até a própria justiça Favorece os ricos E poderosos E eu volto A questão do sistema Por detrás de tudo isso Que abrange Em todos os Órgãos públicos Que existem Entendeu Então o camarada Ser agredido Via televisão Ele vai processar Chegar lá Na mão daqueles lá Vamos acabar com esse negócio Então hoje Na verdade Nós estamos À mercê De uma ação Muito mais Coletiva Em que as pessoas Se unem Para dizer Nós não concordamos Do que nós chegarmos Até porque o processo É lento E cai em esquecimento E a primeira que vira as costas É a mídia O caso Dessa senhora Que eu não vi Esse programa Foi lá Oferecer o leite O camarada Comparar isso Desculpe Termos muito imbecil Da parte dessa pessoa Em que vê isso Dessa forma Me desculpe Mas essa é uma grande realidade O que precisa ser levantado E ser conta Não é como é o caso De 12 pessoas 11 pessoas nuas Na televisão Dizendo lá Que a censura Está liberada Até 14 anos Daqui a pouco É isso daí De madrugada 12 anos É um absurdo Nós temos que reagir Essa é uma grande verdade Gasta-se um dinheirão Na imprensa Falando campanhas Para amamentar Amamentar as crianças E uma mãe De uma forma nobre Não só amamenta Seus filhos Mas também tira Para amamentar Outras crianças E é isso que acontece aí André Vou para a Bíblia um pouquinho O apóstolo Paulo Ele combateu Algumas igrejas Com relação Aquilo que eles Estavam aceitando Passivamente E uma coisa Que ele falou É que A sociedade O homem Ele sempre tenta Criar os seus meios De justificação O que eu quero classificar Até porque Eu acho que já vai Encerrar o tema É que Por mais que a sociedade Implemente leis Autorizem Seja lá Homossexualismo Pedofilia Seja o que for A Bíblia A palavra de Deus Ela é contrária A tudo isso Não nós cristãos Mas a palavra de Deus Que a própria Constituição Entende Que é verdadeira É contrária A tudo isso E por mais que Que se cria Esses meios Pessoais De justificação Bíblicamente Está fora Porque Só em Jesus Cristo E esses princípios Estão fora Do que é O princípio Da família Então Deixa eu colocar Um outro detalhe Que eu vou trazer Aqui Isso é o seguinte O camarada Ele é eleito Pelo povo Então ele vai Representar o povo Lá Temos tantos Problemas Na nossa nação É É É Em Bangu Nós tivemos Uma criança De oito anos Que faleceu Com um tiro na cabeça No nosso Reduto ali Um assalto Que foram tentar Resgatar um preso Dentro do fórum Enfim Tantas situações Que nós precisamos Fazer com que Os nossos políticos Parem E analisem A favor da nação Estão presos Essas Sem vergonhice Você entendeu Pega a lei Pega esses projetos Como essa Essa Que o pastor André Acabou de citar E vai colocando Vai pondo É É Juntando De madrugada Vão votar De madrugada Coisas que não é Benefício Para a população Que não é voltada Agora esses dias O povo de São Paulo Foi achatado Com 45% De aumento De IPTU Vai ficar em 120% São 3 anos Cada ano Vai ser 45% E vai ser aumentado O IPTU Gente é um absurdo O camarada faz um projeto Contra o povo Que votou E botou ele lá Nós precisamos reagir Precisamos nos posicionar Com relação a isso Nós temos que saber Quem foi Esse Ou teve um Um Determinado Apresentador Que deu nomes Falou de todos os nomes Eu gostei muito Mas tem que dar Gostei muito Botou o nome Deputado Fulano 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 Vereadores Fulano 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 Botou a favor E hoje Passou a lei E vão aumentar 45% Do IPTU De uma pessoa Que está me apresentando Eu sou viúva Minha pensão Minha pensão Minha pensão é de tanto E se você me tirar 45% Do meu dinheiro Eu vou comprar Meu remédio Como? Eu muito mal como É isso aí Vamos ter que perder 45% dos votos dele Na próxima eleição Vamos para um rápido break Daqui a pouco A gente volta Tá bom crente? Com muito pergunta Os internautas aqui Fica antenado Tá bom? Com a gente Não muda de canal A gente volta Já já Tá de volta Último bloco Do Antenados na Geral Ao vivo Para todo o Brasil Eu quero ir para uma pergunta Agora de um internado A gente está falando Muito sobre criança Vamos continuar falando Sobre criança Agora criança dentro da igreja E é interessante Essa pergunta O que vocês acham Pastores De crianças pregadores Pastorzinhas Missionarizinhas Que pregam nas igrejas É bonitinho É bom Ou é forçação de barra Como é que vocês Acho que todos vocês Já viram uma pregação Viram uma criança Enfim Eu acho o maior barato Mas enfim Eu quero ouvir um pouco A opinião dos professores O que vocês acham Sobre crianças pregadoras André Eu acho que às vezes Há uma certa forçação de barra Mas eu conheço também Crianças que já tem A pré-disposição para isso Elas já tem um talento Então mesmo que haja Uma forçação de barra Ela não está sendo Uma forçação Uma obrigação Em cima Da vontade da criança Mas sim algo Que ela já manifesta Eu acho legal sim Apesar de que Uma criança pregando Ela não tem o conceito De maturidade Que um adulto tem Então ela não vai conseguir Transmitir algumas coisas Tão fundamentada Quanto um adulto Mas no meio dela Eu acho interessante Eu quero aproveitar Vamos promover Às vezes quando o filho Joga futebol O pai também força Vai ter que treinar Faz gol Se a criança gosta de Qual o normal também De ter uma forçaçãozinha de barra O próprio Senhor Jesus Aos 12 anos Entrou no templo E deu uma aula Ele nem precisava Forçar a barra Ele é um grande exemplo Então eu creio que Que traz benefício Eu acho super interessante Porque por exemplo Eu uso as crianças Lá na nossa igreja Coloco elas uniformizadas Nossa Eu levei esses dias Lá Rose Nascimento Tinha até comentado Elane Martins Botei ela numa sala Reservada Como as cantoras chegavam Tinha um cofre Para comer E botei as crianças Para tomar conta disso Nossa Elas se sentiram Isso marca a história Olha Você quer ver uma coisa Aqui não é demagogia A gente não precisa Mas esse homem Marcou uma história Eu vi esse homem pregar Eu sentava para assistir ele pregar O bispo Ronald Me conhece desde criança E hoje Ele estava até falando Com o meu filho Que está aqui Nos assistindo Você conhece teu pai Do teu tamanho Não, menor Então eu assisti Esse homem pregando Várias vezes E marcou uma história E depois da pregação Vi um grupo Estrela da Manhã Você lembra Eu falo com Deus Aquele hino Marcou uma história Então há momentos Na igreja Que marca a história Para beneficiar Aquela criança No futuro Então eu acho Que tem que sim Não é uma forçação De barra Você trata a criança Você percebe Como o pastor Disse bem Ela já busca Aquilo ali Ela tem vontade De fazer aquilo Como tem criança Que gosta de cantar Ainda que ela cante Às vezes Não com tanta perfeição Mas dê oportunidade A ela Deixa ela se sentir Respeitada Honrada Isso é muito interessante Eu acho que Só tem que ter cuidado Na igreja Porque dependendo Da criança Que estiver pregando Daqui a pouco Ninguém mais vai querer Ouvir o pastor É Porque tem criança Que prega muito É Prega muito E o pastor Não prega nada Conta história Então de repente Diz a pastor O senhor descansa um pouco E deixa o menino Quem está pregando Mas a parada Que o senhor Só está contando História do gatinho Do cachorrinho É isso aí Eu vi uma vez Um documentário Mas é forçado É muito decorado Qual o problema De ser decorado Uma criança não pode decorar E recitar uma pregação Ela faz isso na escola dela Numa peça Com uma música Com uma poesia Agora quer dizer Que para pregar Não pode Dá raiva Às vezes Que o pessoal Quer puxar o pé Das igrejas Puxar o tapete Tudo que tem a ver Com a igreja O cara pode decorar Para falar o versículo No colégio dele Na peça do colégio Musiquinha, poesia Mas se é uma pregação Uma oração Um pedido Não, está decorando Na igreja E não sei o que A pedofilia pode A criança pregar não É incrível Mas é isso aí Meu aviso Que eu deixo Só cuidado aí Pastor Se pregar mais que você Você vai ter problema sério Mas quero perder para a criança Está show de criança Perdendo a agenda Hoje Com o programa aqui Olha aqui Deixa eu vir para uma pergunta Da Jéssica É interessante A gente já debateu Sobre isso aqui Não tem nada exageral A Jéssica Ribeira Aqui no Facebook Falou o seguinte André, em 1 Coríntios 12 Paulo fala sobre A diversidade de dons E que Deus os distribui A cada um como quer Entre esses dons Ele inclui A diversidade de línguas Sendo as línguas estranhas Um dom dado por Deus A cada um Da maneira que ele quer Então por que Existe tanta pressão Dentro de algumas igrejas Para que todos falem Em línguas estranhas Cultos de procura De batismo Com o Espírito Santo Não seria o batismo Com o Espírito Santo Falar em línguas Coisas distintas Olha, da Assembleia Isso aí vai entrar Não, é lindo É lindo Eu acho bonito Gente, tem que ter Cultos de busca É lindo Falar em língua mesmo Crente, batizado Tem que falar em língua Tudo bem É lindo Mas só a distinção Entre uma coisa e outra Quando se fala muito E se incentiva muito A falar em línguas Fala em língua Ninguém fala em língua Na verdade É um pouquinho Distorcido Não é para a pessoa Mandar falar em línguas Porque seria O dom de variedade De línguas Mas na verdade O que está tentando Falar É que Sobre a questão Da manifestação inicial De como é que Se prova Qual é a prova Do batismo do Espírito Santo Qual é a evidência De que foi baseado Com o Espírito Santo Para nós pentecostais É o falar em línguas Agora O dom de variedade De língua Realmente Ele vai ser bem diferente Porque Geralmente Quando ele está sendo usado Nesse dom De variedade De língua É necessário Inclusive Que tenha alguém Com o dom De interpretação De línguas Para que possa Realmente ali Ter algo Que tenha Uma validade maior Para a igreja Porque Paulo diz o que Aquele que fala Em línguas Sem interpretação Edifica a si mesmo A si próprio E para edificar a igreja Se ele fala em língua É necessário Que a interpretação De língua Isso é lindo Isso é maravilhoso E mexe com o pentecoste Dentro da gente Só tem prova mesmo Isso tem muito essa questão E a gente respeita Nós falamos É uma posicionada Eu até brinquei aqui É um posicionamento Pentecostal Mas nós respeitamos E entendemos Que existem sim Pessoas que São cheias do Espírito Santo Batizadas E não necessariamente Evidenciam O dom de línguas Como nós falamos Isso é uma Evidência Não é uma regra Para você ser batizado Tem que falar Em línguas Embora nós Pentecostais Nós buscamos isso Essa evidência Mas isso É uma regra Como é que o senhor vê O senhor pode ser pentecostal Também Eu sou pentecostal Também E eu entendo assim André Eu sei que A gente vai cantar o cor Eu sou pentecostal E tu Eu sou também Eu acredito sim Que haja uma evidência Em cima da questão Dos dons sim E principalmente O dom de línguas Eu falo em línguas E eu acho importante Isso porque Como o bispo falou Há uma edificação pessoal O dom de línguas Ele é um dom Que ele traz Esse princípio De edificar A pessoa No seu interior Mas o apóstolo Paulo No texto Ele diz Para buscar Os melhores dons Então O que o dom faz Na igreja Se a gente entender O que o dom faz Com a igreja Com o corpo de Cristo Nós vamos ter Uma visão muito mais ampla Em relação àquilo Que ele estava falando Bom Ele diz que o dom Cada dom Ele serve para edificar Promover o crescimento Do corpo Então se nós Nós temos um corpo Que é dotado De vários membros Como a Bíblia mesmo Declara Cada um tem a sua função É necessário Que cada um desse membro Busque o dom Que vai favorecer De uma forma melhor O crescimento Desse organismo Que é o corpo de Cristo Para que ele cresça saudável Você imagina Numa reunião Todo mundo falando Em línguas Somente Então Eu acredito Que essa seja Uma evidência Sim Do poder do Espírito Santo Mas eu acredito Que cada cristão Deve buscar Além do dom De línguas A língua dos anjos Deve buscar Outros dons Que vai edificar De uma forma melhor Para um crescimento O corpo de Cristo A gente tem quatro minutos Para terminar o antenado De hoje Mas tem uma pergunta bacana Já fizemos um antenado Também sobre isso Mas é legal A gente dar uma pincelada O Júnior Silva Aqui no Facebook Que fala um pouco Sobre a questão Do namoro cristão Se necessariamente Uma pessoa cristã Um crente Deve namorar Uma menina Ou um rapaz Crente Se for uma menina Um rapaz Se for um homem Uma menina Crente Com certeza Vou entrar na questão De julgo desigualdade Deixa eu só botar uma palavra Antes dos pastores Falarem sobre isso Eu vi uma ministração Muito boa Do pastor Cote Ele fala muito Sobre família Fantástico Ele está falando Que talvez Esse seja Provavelmente O primeiro pilar Para um casamento Saudável E segundo A vontade de Deus Por quê? Porque você começa A namorar Uma pessoa que não é crente Que não quer nada Com a igreja Vocês vão casar um dia E você casa A Bíblia fala muito bem Que quem é convertido Cristão e segue a Deus É filho de Deus Nem todo mundo É filho de Deus não Tá gente Nem todo mundo é filho Todos nós Somos criaturas de Deus Mas filhos de Deus São É quem professa O nome de Jesus Cristo Como seu salvador Só eles são filhos de Deus Então imagina você Casado com uma pessoa Que não é filho de Deus Quem é o seu sogro? André O sogro dela é Deus E quem é o teu sogro? Quem é pai? Se não é filho de Deus É filho de quem? Então o teu sogro Ele já sabe quem é Então Deixar claro Deixar claro Que inclusive Somos filhos de Deus Por adoção Exato Nos tornamos irmãos De Jesus Fomos adotados por Deus E que é um sentimento Até hoje Eu tenho um filho Um chamado legítimo Como diziam Antigamente Um adotado E quando a gente Tem um adotado A gente percebe O quanto importante É filho do coração É um sentimento É um sentimento assim Eu acho que Deus também Tem para conosco Essa coisa de Somos filhos agora Por adoção Somos filhos do coração Mesmo de Deus E quanto a questão Do namoro O que que acontece? Eu vou pro texto de Ruth Que é maravilhoso O teu Deus Será o meu Deus O teu povo Será o meu povo Então ali já define tudo Tem que ter cuidado Alguns jovens chegam E dizem assim Pastor, mas eu conheço Fulano que começou A namorar um Que não era crente E depois ele se converteu Está na igreja Isso aí não é regra Isso é exceção Numa dessas exceções Pode dar certo ou não Então tem que ter muito cuidado Porque ele conhece um Que foi para a igreja E eu conheço 50 que foram para o mundo Então tem que ter cuidado Inclusive por uma questão Que a gente fala tanto Que é o julgo desigual É, deixa eu aproveitar a carona Rapidamente Que dizer o seguinte Que existe também Quando a pessoa gosta Ela frequenta a igreja Ela vai à igreja E disfarça Ela se maquia em cima daquilo ali Não, estou aqui, estou aqui Depois que casa Muda Isso é um perigo Por isso é interessante Buscar dentro da igreja Buscar ali no seu convívio Para você ver o exemplo Para você ver o andamento Você conhecer a pessoa Conhecer a família Tudo isso é importante Porque a pessoa Quando namora lá fora E ele traz para a igreja Você não sabe Se essa pessoa Verdadeiramente aceitou Jesus Ou se está ali Para agradar a pessoa E está ali Disfarçando Um evangelho Que não é verdadeiro Não é genuíno Então aí é perigoso É mais um perigo Com relação ao julgo desigual Eu estava falando Esse dia na igreja Sobre esse princípio Essa questão do julgo desigual Ela não está relacionada Apenas ao namoro Em si A qualquer tipo de sociedade Mas eu estava falando Que tem uma palavra Que traduz esse texto É uma palavra grega Que diz que Aqueles que se opõem à fé Então assim Pode ter pessoas Que se opõem à fé Dentro da própria igreja Então a gente tem que ter Cuidado com isso também O julgo desigual É uma arma maligna Que destrói Qualquer tipo de sociedade Andarão dois juntos Se não houver acordo Então pense nisso Em nome de Deus Forte, cliente Obrigado, pastores Pela presença de vocês Hoje aqui no Antenados Obrigado pela sua audiência Deus te abençoe Até o próximo Antenados Ao geral Um fim de semana abençoado Tchau, tchau Olhou pra trás E viu as chamas Olhou pra trás E viu a lama Olhou pra trás E ficou pra trás Quem provou Do amor de Deus E dá um som Do seu espírito